Música Boa noite São Tomé e Príncipe, o 14º Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe, liderado por Patrícia Trovoada, foi derrubado esta quarta-feira no plenário da Assembleia Nacional por via de uma moção de censura, apresentada e aprovada apenas pelos partidos da oposição. Está então aprovada a moção de censura contra o governo de Patrícia Trovoada. O regimento foi aprovado com 21 votos a favor da bancada do MLSDP-PSD, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, o Partido Social Democrata, 7 votos do PCD, Partido de Convergência Democrática, e um voto a favor do MDF e MPL, Movimento Democrático Força da Mudança Partido Liberal, na ausência dos 26 deputados da bancada do ADI e do Governo. Alcino Pinto, recém-aleito presidente da Assembleia Nacional, anunciou os passos que vão ser dados de acordo com a Constituição. No caso da aprovação de uma moção de censura, o Presidente da Assembleia comunica o facto ao Presidente da República. Este assunto, de acordo com a vossa decisão, será ainda hoje comunicado à Sua Excelência, Sr. Presidente da República. A moção de censura foi aprovada depois de 36 minutos de debate sobre os assuntos que sustentam a moção de censura. Antes da ordem do dia, Albertino Bragança presidiu a sessão até a eleição de Alcino Pinto. Durante a discussão da moção de censura, os três partidos da oposição acusaram o governo de Patrícia Trovoada de arrogante e de promover a corrupção. Os deputados da oposição afirmaram que o Executivo tem sistematicamente violado as leis do país para implantar uma ditadura em São Tomé e Príncipe. Todo mundo sabe que, enquanto o Sr. Dependente Coronel Osca Sousa foi o Diretor da EMAI, houve uma situação em que a Diretora Financeira da EMAI foi expulsa por ter de roubar a EMAI. É reconhecimento público. E a mesma senhora, hoje, foi promovida para a Diretora Financeira da EMAI. É ou não é promoção da oposição? O Sr. Primeiro-Ministro é um vendedor de sonhos. O Sr. Há de enganar o povo santomense com anúncio de projetos que não vai realizar. Engana os jovens. Estes são o alvo principal das suas demagogias. Tendo em conta que a EMAI encontra terreno fértil para desenvolver a renda de sonhos, engana as populações dizendo que vai fazer tudo e mais alguma coisa quando não dispõe de meios para o fazer. O Sr. Primeiro-Ministro inventou o orçamento do cidadão que não passou de uma paródia em termos governativos. Por quê? Porque andou e disse que fez um orçamento com apoio de todo o povo de Santo Meio Príncipe. Completa falácia. O povo de Santo Meio Príncipe tem que tomar conhecimento que nesse orçamento não está espelhada muitas das promessas que o Sr. Primeiro-Ministro fez durante a sua passeada, durante a sua paródia. Dizer o Sr. Primeiro-Ministro, na nossa língua costuma dizer, o é de dente com safudo, só escamos a alegria. Cantinho com escada quebra, não não sei qual que eu sou pensado. É muito perigoso. E é por isso que temos que tomar muita atenção. Atenção porque um primeiro-ministro mentiroso mentiu ao povo, mentiu à Assembleia, mentiu, não respeitou mesmo a ninguém, seja quem lá for, esse primeiro-ministro nunca respeitou. E ele esqueceu que é muito novo. E para este país, Santo Meio e Príncipe, Santo Meio e Santo Antônio do Príncipe, não aceitam isso. Porque isto é um país de paz, alegria, concórdia. As pessoas têm que entender. O Partido de Convergência Democrática, em conferência de imprensa, apelou hoje à população e aos estrangeiros a manterem-se calmos e vigilantes. O PCD esclareceu que a moção de censura se tratou de um exercício nobre para salvar a democracia em Santo Meio e Príncipe. Hoje, acabamos de realizar a reunião plenária da Assembleia Nacional, não obstante a atitude irresponsável dos deputados do ADI, que é um sinal claro e iniquívoco da existência de qualquer crise política na Assembleia Nacional e muito menos do país. Acabamos de ver, 29 deputados continuaram em meio do que constituíam a maioria da Assembleia, reuniram-se a final e, em pleno funcionamento, a Assembleia funcionou como todos os seus homens. Contudo, a atitude desmesuradamente arrogante do Primeiro-Ministro, furtando repetidas vezes o debate parlamentar, a fim de prestar contas aos digítimos representantes do povo. Esta atitude levou que, hoje, nesta plenária da Assembleia Nacional, tivesse aprovado a moção de censura contra o governo do Sr. Patrício Emerito de Voada, em que foi, não foi mais do que, uma salvação, um exercício para a salvação da democracia e do país. Gostaríamos de pedir a compreensão de todo o povo de Santo Mepriso e dos cidadãos estrangeiros residentes a se manterem calmos, serenos e vigilantes contra aqueles que pretendem utilizar o bom nome deste humilde povo com o objetivo de continuar a desvirtuar as normas e leis que regem a República e se reterem no poder a qualquer custo. O governo não reconhece a legitimidade da mesa da Assembleia Nacional, composta hoje apenas pelos deputados da oposição. Em conferência de imprensa, o ministro da Justiça e Reforma do Estado assegurou que, após o abandono dos deputados da ADI, a Assembleia Nacional tornou-se desfuncional. Elísio Teixeira avançou também que o governo irá submeter ao Tribunal Constitucional um recurso para averiguar a legitimidade dos atos praticados hoje pelos deputados da oposição. O governo não reconhece a legitimidade da mesa da Assembleia Constitucional esta manhã, tendo em conta que existem procedimentos regimentais que foram claramente violados e também porque existem competências que são exclusivas do presidente da mesa da Assembleia, como é o caso de convocatória do governo, que não foi feita pelo presidente da Assembleia, mas sim por um deputado. E ainda que se entendesse o conceito do deputado mais velho, neste momento o deputado mais velho é o deputado da bancada do ADI e não o deputado da bancada do PCD como deputado mais velho. Nós entendemos que após o abandono dos deputados da bancada do ADI, a Assembleia está desfuncional, porque ela deve ter no mínimo 45 deputados e para determinadas atividades ela tem de ter dois terços de deputados em funções, porque uma das funções que compete a Assembleia é que é a revisão constitucional. Se se entender fazer atualmente uma revisão constitucional, a Assembleia precisará de 37 deputados para fazer a revisão constitucional. E tendo em conta que neste momento são 29 deputados na Assembleia Nacional, ela está completamente desfuncional e não pode realizar uma das suas atividades fundamentais, que é a de revisão constitucional e de proteção da própria Constituição. Daí que o governo entende, até porque o governo não foi contactado por órgão com legitimidade para tal, então não reconhece a legitimidade dos atos praticados por esta mesa da Assembleia, daí que vamos interpor um recurso no Tribunal Constitucional para apreciar da legalidade dos atos praticados e da conformidade com a Constituição pelos deputados da Assembleia nesta manhã. A moção de censura foi entregue à Assembleia no dia 21 e tinha de ser discutida nos três dias seguintes. O debate tinha de ser nos três dias seguintes. Portanto, tendo em conta o desfuncionamento da Assembleia a partir daquele momento, até porque a moção nem tinha sido ainda aceita pela mesa da Assembleia na altura, portanto, ela juridicamente, até porque em termos de funcionamento do próprio Regimento da Assembleia Nacional, essa moção de censura deixou desistir. A partir daqui, era preciso recomeçar todo o processo. No artigo 27 ao artigo 31 do Regimento da Assembleia Nacional, que fala do mandato, da forma de eleição e das competências para a presença da Assembleia Nacional, foram violados cerca de cinco seus artigos nessa perspectiva, até porque as competências residem no Presidente da Assembleia. O Presidente da Assembleia que representa a Assembleia enquanto órgão colegial e é ele que tem o mandato para, junto aos outros órgãos de soberania, incitar os contatos e convocar o Governo a estar presente nas sessões parlamentares. Portanto, a convocação foi feita por um deputado da Assembleia Nacional e esta convocatória não é legítima, até porque a convocatória foi feita 24 horas antes, quando, no mínimo, ela tem de ser feita 48 horas antes, com quem tem legítima a presença da Assembleia e não por um deputado, entendendo ser o deputado mais velho da Assembleia Nacional. Mas, nem nisto, as coisas funcionaram como devem ser, porque o deputado mais velho é o da bancada da DI e não o da bancada do PCD. Portanto, o argumento de que a Assembleia tem uma maioria de 28 deputados ou 29 não é real, porque ela, por lei, tem de ter, no mínimo, 45 e, no máximo, de 55 deputados. E, neste momento, a Assembleia tem apenas 29 deputados. Logicamente que é falacioso dizer que a Assembleia está em condição de funcionar porque ela está claramente em violação ao artigo de 6 da Lei Eleitoral, da Lei 11,90. O governo caiu ou não caiu? Esta deve ser, neste momento, a dúvida de muitos santomensos. O Partido no Poder, a DI, acusou hoje a oposição de assalto ao poder. Em conferência de imprensa, o secretário-geral desta Força Política, Levi Nazaré, disse que o seu partido estava disposto a negociar com a oposição. A predisposição manifestada pelo secretário-geral da ADI, após a audiência ontem com o Presidente da República, de encontrar-se com a oposição para um possível acordo, foi hoje reiterada por Levi Nazaré, durante uma conferência de imprensa. Acordamos o local, no Hotel Miramar, reservamos até uma sala do Hotel Miramar, acordamos a composição das delegações dos partidos, mandamos para o hotel com a delegação, quando nós chegamos no hotel, para começarmos a negociação, ouvimos dizer que a plenária havia começado. Quando nós falamos com o Dr. Amar Couto, dissemos que tudo ficaria suspenso até sair dessa negociação. Isto é, todo o trabalho da Assembleia, porque a Assembleia que está em crise, ficaria suspensa, isto é, esperava. Depois de nós encontrarmos um acordo, um entendimento, para sairmos desta crise, aí sim iríamos ver como é que iríamos resolver o problema do funcionamento normal da Assembleia Nacional. Tudo isso para dizer que esses partidos não querem a paz, esses partidos não querem negociar, acusam-nos várias vezes de nós não queremos dialogar, não queremos conversar, isso não corresponde à verdade. Nós estivemos dispostos até o momento que eles tomaram a iniciativa de fazer esse assalto ao poder na Assembleia Nacional, como nós acabamos de verificar. A ADI insta a população a participar numa marcha de protesto contra a aprovação da moção de censura. Aproveitando para pedir, exortar a população, para sair à rua amanhã, numa marcha, para mostrar que o povo é que tem o poder, o povo é que mais ordena e o povo quer eleições antecipadas para clarificar o poder em Santo Meio Príncipe. Se não, vai haver problemas. E nós não responsabilizamos para o que vier e der nesse país. Uma crise ainda com um desfecho imprevisível. O poder pertence ao povo, exigimos eleições antecipadas. É o lema da mega manifestação que o Partido ADI vai realizar amanhã, quinta-feira, a partir das 14h, com a concentração no campo da vitória do Riboc. No comunicado checado à nossa redação, o Partido Ação Democrática e Independente pede a todos os santumensos para saírem das suas casas para gritarem numa só voz queremos eleições antecipadas, o povo põe, o povo tira. Como forma de protestar o que considera ser de assalto dos partidos de oposição ao poder de modo a implementar no país um sistema ditatorial como no passado. Falta de equipamentos no bloco operatório do Hospital Dr. Aires de Menezes tem dificultado os trabalhos de especialistas portugueses em ortopedia que têm vindo ao país no quadro do projeto Saúde para Todos Especialidades. Uma situação que vai obrigar a evacuação de alguns doentes com traumatismos graves. São dias de sofrimento para este cidadão de 41 anos. Adriano Vaz teve uma queda e neste momento está paralisado. Tem uma lesão na coluna cervical e a única saída é a sua evacuação para Portugal. As camas das enfermarias do bloco operatório do Hospital Aires de Menezes continuam superlotadas de pessoas traumatizadas por acidentes, sobretudo. Deviação. Apesar da vinda regular de especialistas portugueses no quadro do projeto Saúde para Todos Especialidades, nem todos os casos podem ser tratados no país. Aqui não posso tratar lesões da coluna porque não temos um ataque. E ataque é essencial para o diagnóstico. E ainda durante esta semana entraram dois doentes com lesões com tetraplesias, com lesões graves da coluna cervical, aos quais não podemos. E a transferência neste momento para Portugal está a ser um processo moroso e atrasado. Temos em cima na enfermaria dois doentes, um com um tumor grande e dois miúdos com tumores e que já estão à espera há algum tempo. Portanto, o ideal era de facto a gente criar aqui as condições para poder fazer isso cá. E eu tinha esperança agora com o novo serviço de urgência, eu ouvi dizer que vai ter uma tomografia axial de computorizada, para nós era essencial e premente, ter uma, acho que isso trazia uma mais-valia muito grande para o tratamento dos doentes aqui e diminuía seguramente a transferência de muitos deles também. Com a melhoria das condições das vias de acesso, aumenta também o número de sinistralidades nas estradas e com traumatismos nunca vistos. Daquilo que eu vejo é as lesões que a gente tem internadas são lesões mais graves do que a tinha nas outras missões anteriores. Portanto, dá-me a sensação que, de facto, é verdade que há mais uma sinistralidade de alta energia, de alta velocidade, o que de facto é um drama. A precaução e o uso de capacetes são algumas das armas de combate à sinistralidade rodoviária. As pessoas aqui em São Tomé estão convencidas que o uso do capacete é só para satisfazer a polícia. Mas não é. O uso do capacete é para salvar vidas. E a pessoa ainda não estamos. E uma das nossas campanhas tem que ser em demonstrar à população o uso do capacete, não é a polícia, é o menos importante. O que é importante no uso do capacete é prevenir a morte. Obviamente, se nós tivermos um acidente em que um carro passe por cima da cabeça, com um capacete ou com um capacete, ficamos na mesma. Aquilo que o capacete previne é a morte estúpida. Ou seja, a pessoa que cai num buraco, a moto cai para o lado e a pessoa bate com a cabeça no chão. Aqui morre. Se tiver o capacete, salva-se. E essa é a grande maioria dos acidentes. Portanto, o capacete, aqui as pessoas têm que se mentalizar. E o capacete não é só no condutor. Ainda é mais no pendura. E, portanto, as pessoas têm que se mentalizar. Não é para fugir à polícia. O capacete salva vidas. Ficam os conselhos do ortopedista português, Jorge Mineiro. O projeto Saúde para Todos, em parceria com o Programa Nacional de Luta Contra as Doenças Não Transmissíveis, tem vindo a realizar ações de formação em traumatologia no país. A formação de um dia para os agentes da saúde teve lugar desta vez no distrito de Cantagalo. Esta formação já foi realizada nos distritos de Lembaá, Lobata, Caué e agora decorre em Cantagalo. O objetivo é ensinar aos agentes da saúde as regras prioritárias de primeiros socorros para doentes com trauma causada por acidentes de viação ou outros. Para caso, a formação é boa. Estamos a falar acerca de traumatologia. É para si importante? É muito importante sim, porque nós vemos aqui muitos acidentes, depois a população tem a tendência de apanhar doente metendo o carro e depois no fim, quer dizer, em vez de para ajudarem eles, o que a população faz é, como eu posso explicar, é traumatizar mais o paciente. Um projeto de grande importância e que necessita de pessoas qualificadas, tendo em conta a seriedade que é o ato de socorrer alguém vítima de acidente de viação ou outro. São transmitidos aos enfermeiros, técnicas e os cuidados a ter para não causar ainda mais danos aos doentes. O programa pretende criar, ao nível nacional, um programa de ambulância de primeiros socorros de transporte do doente do local do acidente até o hospital, da maneira mais segura possível. E então, nós estamos nesse momento formando todos os técnicos de saúde a nível nacional, ou seja, em São Tomé e na região autônoma de Príncipe. O que é que nós pretendemos? Com a criação desse serviço, nós termos pessoas especializadas que serão chamadas por telefone. Então, esta será a pessoa que irá socorrer o paciente que tenha caído da árvore, por exemplo, que tenha tido um acidente de viação. O projeto é levado a cabo pelo Projeto Saúde para Todos na vertente luta contra as doenças não transmissíveis em parceria com outros setores da saúde. Sejam de novo bem-vindos. Assinala-se hoje o dia nesse Oficial Nacional de Timor-Leste. Por essa ocasião, o Presidente da República, em nome do povo santumense, e no seu próprio, felicitou o seu homólogo timorense, expressando votos sinceros de progresso e de bem-estar ao povo timorense e de êxitos e felicidades ao Presidente da República de Timor-Leste. Na mensagem dirigida a Taur Matan Ruak, Manuel Pinto da Costa considera que o durido e sofrido povo de Timor-Leste, que hoje esteja com merecido júbilo a sua soberania, tem todos os motivos para se orgulhar da sua brava história e condições excepcionais para trilhar os caminhos da paz, prosperidade e desenvolvimento. O chefe de Estado, Santumense, aproveitou a oportunidade para reiterar a Matan Ruak a inteira disponibilidade em tudo o fazer para reforçar as relações de amizade, solidariedade e cooperação existentes entre os dois respectivos povos e países. Arrancou esta semana, na região autónoma do Príncipe, uma campanha de sensibilização para a proteção das tartarugas marinhas, organizada por uma associação criada para o efeito, convista a proteger esta espécie em vias de extinção. Um dia é do conhecimento geral que as tartarugas têm a ver extinção. E com essa atividade as crianças vão ter a consciência a comunicar aos seus pais de forma a ter cuidado e associarmos que é para nós podemos fazer a proteção da tartaruga de menor forma. Aprendi que não devemos matar tartaruga, proteger as tartarugas e falar para os nossos pais para proteger as tartarugas, para não matar as tartarugas, porque estão em vias de cá. Estas mensagens é fruto de uma campanha de sensibilização de proteção às tartarugas marinhas que esta associação está a levar a todo o príncipe. Esta semana, o pontapé de saída deu-se no ensino básico da Roça Sundi. O que eu quero dizer à comunidade em geral é que eu sou um mergulhador. Eu vinha mergulhando desde a infância e o meu maior trabalho de maior rendimento é apanhar tartarugas, capturá-las e matá-las para a minha sobrevivência. Mas pronto, de alguns anos atrás até aqui, eu consencializei-me através de uma animação e de não mais capturar e matar as tartarugas e viver através dela. Mas sim, trabalhar para a proteção das tartarugas e colaborar com o projeto que tem colaborado conosco e ganhar algum dinheiro com as tartarugas, não matando elas e termos ela como nosso património. Fizemos agora, por exemplo, uma peça de teatro, fazemos jogos, apresentação de filmes, mais tarde vamos fazer, vamos sempre fazer outras atividades, também vamos tentar que elas tenham contato direto com as tartarugas, hoje não trouxemos porque estamos aqui mais ou menos na cidade, mas levar também as crianças à praia para estarem em contato com as tartarugas e ver, para que elas vejam realmente o animal vivo. No ano de 2009, recorde-se, foi publicado no Diário da República de que para a captura, comercialização e consumo das tartarugas marinhas, os envolvidos no processo serão punidos pela lei com coimas que vão desde 500 a 150 milhões de dólares. O Bluê Pastelim já tem um novo trabalho discográfico. Mandioca Doshi é a música que dá título ao álbum composto por 14 faixas musicais. é a música Mandioca Doshi é a música que dá o título ao quarto álbum discográfico do Bulawe Pastelinde, o Acabra. É um título que, como todos sabem, aqui em São Tomé, mandioca é um dos frutos que muitos gostam e com isso, como tem a parte doce e o álbum também tem alguma coisa que traz partes bem doces, como as canções que lá estão, então desse nome é esse título, Mandioca Doshi. O novo disco é composto por 14 faixas musicais. O trabalho só foi possível com o contributo do escritor Carlos do Espírito Santo Bené, um dos maiores promotores culturais das ilhas. Este álbum foi um fruto de longo trabalho desenvolvido por o senhor doutor Carlos Bené, um dos grandes mestres em desenvolvimento e produção da cultura em São Tomé, um senhor que tem trabalhado muito em prol de proliferação da cultura. A pirataria é uma das grandes preocupações do grupo. Antes de nós termos trabalho no mercado, a pirataria já leva tudo ao mercado. Então eu pergunto a nós mesmos, o que é que estamos a fazer? Não estamos a trabalhar para a pirataria ou estamos a trabalhar para o desenvolvimento? Nós temos custo. É por esta razão que eu lamento muito o fato de que muitos grupos temem de produzir trabalho de vidro que não tem vantagem, não tem lucro. O lançamento do novo disco poderá acontecer dentro de dias e estará no mercado brevemente. Manjoca Dosh, do Bulaê Pastelinha, a fechar esta edição do Telejornal. Obrigada por terem estado conosco. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Boa noite. 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 Boa noite.